Meninas, eu recebi algumas mensagens pedindo pra mostrar o interior da bolsa Bianca. Então, eu vou mostrar aqui todos os detalhes pra vocês, tá bom? Vou, inclusive, mostrar a minha, que eu tô usando, que aí vocês conseguem ter uma ideia de como, apesar de pequena, essa bolsa é prática e dá pra levar, assim, tudo que a gente precisa na medida certa. Então, vamos lá, ela tem essa pala na boca, com dois botões, ela tem uma divisória no meio, de um lado ela tem o bolso com zíper, então, de um lado ela tem dois bolsinhos sem zíper, e aqui do outro lado o bolsinho com zíper. E aí, gente, dá pra ver aqui como as coisas ficam organizadinhas, tá vendo? Ela tem a divisória, que eu já mostrei aqui no meio, e aí, então, de um lado, eu tô levando a minha necessaire com a escovinha, do outro lado a minha carteira, o óculos e mais algumas coisinhas, e cabe tudo direitinho na medida certa e fica bem organizadinho. Aí, aqui na frente, ela tem o pingentinho duplo de franja e a tagzinha, que é personalizada com as iniciais, e atrás, ela também tem o bolsinho externo. Então, ela tem a alça de mão, e ela tem a alça maior, que é presa aqui, ó, com um botão de pressão na lateral da bolsa, com essa meia argola. E aí, só um detalhe, tá? Essa alça maior da bolsa Bianca não tem regulagem, ela é um tamanho único padrão, tá bom? Então, é isso, meninas, espero que tenha dado pra tirar todas as dúvidas, tá? Mas quem quiser mais informações e fotos, tem tudo na loja ou pelo nosso WhatsApp, tá bom? É isso aí.